Já pensou em virar o ano milionário? Faria muita coisa, né? Daria para realizar muitos sonhos, né? A mega da virada é a aposta de milhares de brasileiros para transformar a vida durante a mudança de ano. Nesta edição, o prêmio é estimado em 450 milhões de reais, o maior valor da história das loterias, Caixa. Para apostar, basta escolher. De 6 a 20 números dos 60 disponíveis. As apostas custam a partir de 4 reais e 50 centavos. E é claro que os apostadores já sabem o que vão fazer caso sejam sorteados. Eu faria colocar uma ONG para adquirir essas carentes. É a minha vontade, né? Mas só que no momento eu não tenho condições, né? Mas se eu ganhar, Deus proverá, eu vou fazer esse tipo de coisa. O que eu faria? Gastava todinha, porque eu quero. E gastava com o que? Gastava comigo mesmo. Ajudava muito a gente também. Em meio à sorte, é preciso ficar atento à lógica matemática. A probabilidade de um só ganhador levar o prêmio para casa é uma em mais de 50 milhões. A probabilidade, ela é uma razão matemática, entendeu? Ela é a relação entre um número, um exemplo, é a parte em relação ao total de um número. É uma razão matemática. Então, no caso dos slides que foram mostrados, a gente vê que a chance da pessoa ganhar jogando um bilhete é de um em 50 milhões. Para entender, o professor Roberto traz alguns exemplos de como é difícil acertar os números da mega. Essa chance de uma em 50 milhões é como se eu mergulhasse numa piscina e tivesse 50 milhões de grãos idênticos. Então, eu fosse pegar justamente aquele grão sorteado. E também, outra comparação que a gente pode fazer é o seguinte, a probabilidade de a pessoa ser acertada por um raio, seja na rua, seja lá no campo, na cidade, é de um em um milhão. Ou seja, 50 vezes menor do que você tirar na mega-sena. Apesar da chance de conseguir ser rara, não é impossível. E não faz mal a ninguém contar com a sorte para virar um milionário. Estou doando o jogo, né? Mas ainda não ganhei. Mas quem sabe, né? É uma bênção ficar. Tem que ter muita sorte aí também, né? Exatamente, né? Então, como a gente viu, jogando seis números, um bilhete é um em 50 milhões.